Bom dia, há uma forte possibilidade do Partido Socialista avançar com uma moção de censura na Assembleia contra o Governo Regional. Carlos Pereira vai reunir a Comissão Política com caráter de urgência na próxima segunda-feira e decidir se apresenta uma proposta de chumbo ao Executivo durante a próxima semana. Uma notícia que pode ler na edição impressa do Diário. Um dos temas que marca também, continua a marcar a atualidade regional, trata-se da remodelação governamental. Ficamos a saber que não vai haver subsecretarias regionais, Pedro Calado vai ser o supersecretário, vai haver mudanças, sim, nas direções regionais. O novo governo regional toma posse na próxima terça-feira, numa hora ainda, a indicar. Ainda continuamos a falar de autárquicas, apesar das eleições terem sido no passado o dia 1 de outubro. O PSD esteve e continua a estar em negociações com o CDS para avançar com propostas para a presidência de algumas assembleias municipais, caso de Funchal e Ponta do Sol e também poderá indicar o nome do presidente centrista da Câmara de Santana, Teófilo Cunha, para a presidência da Associação Regional de Municípios. A Ordem dos Engenheiros Técnicos esteve ontem na Madeira, esteve a fazer uma visita de trabalho ao novo Hotel Savoy e disse que vai sugerir ao governo regional, vai fazer uma proposta para a construção de um novo aeroporto na Madeira devido aos constrangimentos recorrentes do atual. A rota aérea da Madeira vai estar em estudo, uma garantia dada pelo presidente de TAP no Congresso de Aviação que o Diário está a acompanhar em Lisboa. Fernando Pinto reconheceu, admitiu que os preços, os valores praticados nas tarifas para a região são elevadas. Fikmai!